De volta já que come assim, vamos falar sobre cabelo saudável nesse verão? Pois é, porque manter a saúde dos cabelos nessa época é um grande desafio, viu? Tem sol, tem água salgada, né? Água do mar, cloro da piscina, muita coisa. E além de lavar bem as madeixas, também é muito importante apostar em um ritual de hidratação. E é claro, né, que eu não poderia convidar outro time pra estar aqui com a gente, se não elas duas. Fecha escova. Maravilhosíssimas. Quero saber tudo sobre como cuidar dos cabelos nessa época. Vamos conversar. É um momento difícil, né, meninas? É um desafio, tem que ter muita disciplina, Mara. Assim, a gente tem que pensar que são mais fatores externos danificando o nosso fio, né? A pele sofre, o cabelo igualmente. Pois é. O cabelo sofre mais no verão? E aí, Gise? Sim, porque o verão a gente conta muito com o solzão, né? Sim. O sol que é o grande vilão, tanto da pele como do cabelo. Então, a gente precisa proteger esses fios, né? Utilizando um produto com fator de proteção solar pra o cabelo e pra o rosto também, né? Mas o cabelo, assim, a gente às vezes vai numa praia, às vezes não se importa muito com o cabelo. Mas isso é um grande erro. A gente tem que cuidar, tem que hidratar, repor a água. Porque o sol, quando entra em contato com as madeixas, ele suga, ele evapora a água do cabelo. Então, a gente precisa repor com a hidratação. É uma época difícil, mas tem como cuidar, então, né, Elina? Sim, né? Temos como prevenir esses danos. O ritual de hidratação é essencial. Tanto é antes do verão, a gente já prepara esse cabelo, na verdade, é o ano inteiro, né? É, tem que ser o ano inteiro, né? Todos os cuidados no verão precisam ser redobrados, sim, Mara. Muito bem. Porque esses fatores externos, né, seja o sal, seja cloro, a própria areia, alta temperatura. Fora que a gente agride, né, vento, poluição, isso já é do dia a dia mesmo. Então, no verão, mais cuidados com os cabelos. Pois é, eu até anotei aqui, ó, máscaras, ampolas, são diversas aí as opções no mercado. É importante saber escolher esses produtos, meninas? Isso também faz diferença? Faz muita diferença, Mara. Assim, a gente trabalha lá na Festa Escova com cronograma capilar. Sim. E lá a gente faz com que... São vários procedimentos de tratamento pra preparar esse cabelo e recuperá-lo. Então, assim, a hidratação pra repor água, a nutrição pra repor nutrientes, né? A base de óleo, isso é uma coisa mais realmente de vitaminas. Uma equitação também, quando a hidratação já não é o suficiente. Então, assim, a gente precisa ver a necessidade desse cabelo, se é apenas um ressecamento pela falta de água, ou se realmente já tá faltando nutriente, ou se ele passou por uma química recente e ele precisa ser reconstruído. São vários tipos de tratamento. E a gente é... é muito importante ter esse cuidado, né? De perceber a necessidade do fio e tratá-lo adequadamente. Digo isso porque, às vezes, as pessoas, elas não ligam, né, muito pra isso, assim. Elas, às vezes, vão muito mais pelo preço do produto. Verdade. E pelo que tem ali no rótulo, mas não procura saber mais a fundo qual que é a composição daquele produto, se vai fazer bem ou não pro cabelo dele, né? Fica valorizando mais o preço do que a qualidade, né, gente? E as receitas caseiras, né, Mara? Que é um perigo também, assim. Tem isso, viu? Tem muita coisa natural, sim, que é benéfica pro cabelo, mas, assim, mistura, óleos diversos, você sem saber porque o óleo conduz calor. E aí, na alta temperatura do sol, pode ser crucial pro cabelo. Então, assim, tem que ter óleo próprio com proteção UV. A gente, realmente, os raios, eles danificam, eles mudam a cor, eles realmente trazem um ressecamento, né? Então, a nossa cidade é quase verão o ano inteiro, então, os cuidados aqui em Maceió, eu digo, sempre tem... Tem que ser uma coisa constante, não tem jeito. Não pode não cuidar, né? Não pode. E, assim, a gente tem o costume, eu, pelo menos, tinha muito costume na minha infância de usar muito óleo de coco. Eu lembrei quando a Lília falou do negócio do óleo, eu lembrei logo do óleo de coco. O óleo de coco, ele é maravilhoso, ele tem multifunções, mas, assim, no cabelo, pode até ser usado, sabe, Mara? Mas, assim, precisa ter um cuidado específico, porque o óleo de coco, ele também é utilizado pra cozinhar, então, ele conduz calor, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem o costume de fazer uma escova, uma chapinha, utiliza o óleo de coco e, depois, faz esse procedimento, vai estar fritando o cabelo. O óleo de coco, ele demora, mais ou menos, 48 horas pra sair da fibra capilar, né? Pra sair daquela superfície. Então, se, antes disso, você fizer uma chapinha, fizer uma escova, o seu cabelo vai ficar brilhosíssimo. Mas, por quê? Porque fritou. Então, aí, no momento, vai estar brilhoso, mas, daqui a pouco, vai ter um corte químico, vai ter uma quebra. Isso, aí, depois, você vai se perguntar o que foi que eu fiz, né? Porque eu tô cuidando, eu tô hidratando, mas o que foi que aconteceu? E, às vezes, é isso. Então, hoje, no mercado, a gente tem vários óleos específicos pra cabelo. Ela fez escova, inclusive, tem um maravilhoso, que é o nosso óleo nutritivo. Ele tem extrato de vitamina E, ou extrato de caviar e é composto com vitamina E. Então, ele é maravilhoso pra esse tipo de procedimento. A gente indica muito a humectação, que é o que o cabelo precisa muito, principalmente na parte do verão. Sim. Porque tem o cloro da piscina, que resseca o cabelo, tem a maresia. Às vezes, a gente vai na praia, não molha o cabelo na água do sal, tudo bem. Mas a maresia entra em contato com o nosso cabelo e a maresia é algo que tá no ar. Então, a gente precisa blindar esse fio pra que esses agentes externos não agridam. Então, esse óleo aqui, esse nutritivo, ele é perfeito. Ele forma uma película protetora no seu fio e impede que esses danos, ele penetre. Então, é maravilhoso. Olhem a diferença que faz você escolher um produto voltado especificamente ali pro seu cabelo, né, meninas? Quanto que você pode estar ali prejudicando o seu fio sem nem sonhar que é aquele produto natural que todo mundo fala bem dele, né, minha gente? Então, assim, o mercado é bem acessível, né? Tem vários produtos específicos à base de óleos vegetais, enriquecido com minerais. Então, assim, não precisa gastar horrores, mas é importante saber escolher. Então, pedir a dica do seu cabeleireiro, realmente de um profissional e não ir usando qualquer receitinha que vem na internet. Isso. Isso é bem recomendado, que você realmente procure um profissional que ele vai adequar. Por quê? O fio liso, o fio descolorido, o fio cacheado, cada um tem uma necessidade específica. Eu até trouxe uma máscara que a gente usa lá, eu uso profissional, mas é específica pra cacheada. Ele é enriquecido com óleos de castanhas e tal. Então, toda a indústria é pensada pra outro tipo de fio. Cabelo cacheado, o formato dele impede que a hidratação chegue mais rápido do meio pras pontas. Então, assim, tudo não é por acaso, né? Não é o mesmo produto pra todo mundo. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim. Todo mundo tá junto aqui. Cada cabelo é um cabelo e vai responder, às vezes, o que é bom pro meu não é tão bom pro seu. Sim. Mas a proteção, esse cuidado de proteger do suor, do sal, então, importantíssimo, Mara. Uma dica que eu poderia dar é o uso de chapéu também. Ajuda, né? Ajuda bastante, não com os cabelos úmidos, evitar, mas ele seco. Se você não puder molhar, é melhor, né? Na piscina, no mar, mas assim, é inevitável, numa cidade como a gente mora, você não querer dar aquele mergulho. Aquele mergulho de cabeça, né? Isso. Se você não pode, não vai abrir mão disso, protege teu cabelo antes. Mas se sim, prende ele, passa um óleo nutritivo, protege com um produto específico pra sol mesmo e vai fazer toda a diferença. Vai valer a pena esse pouquinho de cuidado, porque pós-praia, recomendamos também, depois de lavar, você mergulhou lá na água salgada ou na piscina, sempre tire com água doce o mais rápido que você puder. Sim. Tome aquela chuveirada, mesmo que você não vá fazer o uso do shampoo, do condicionador naquele momento, mas tira aquela salinidade, tira aquele cloro, impede com aquela química, fique mais no teu cabelo, né? E prejudique mais o fio. Vamos falar agora de hidratação. Quero saber, tem tipos de hidratação, é isso mesmo? Tem. Nós temos quatro tipos, atualmente, nós trabalhamos lá na Festa Escova. É a hidratação, que ela repõe a água do cabelo, então pra cabelos ressecados e opacos ela é fundamental. Sim. Nós temos a reconstrução, que ela repõe a massa capilar, ela é uma reconstrução que consegue chegar até o córtex do cabelo, que ela é... Mas, basicamente, a gente imagina que o cabelo é um esqueleto e que precisa das carnes, né? Pra repor. Então, a reconstrução faz esse processo e temos a nutrição, que ela repõe os lipídios capilar, ou seja, então, cabelo ressecado, cabelo poroso, cabelo danificado por química, ela é fundamental. E temos a humectação, que é um termo um pouco falado, mas é muito conhecido. Quando eu digo que a humectação a gente já fazia lá desde criança, as mulheres conseguem mais ou menos entender do que eu tô falando, que era quando a gente fazia com o óleo de coco. Banhava o cabelo em todo no óleo de coco e depois retirava com shampoo e condicionador, certo? Mas nós já aprendemos que o óleo de coco, ele não é tão amigo assim do nosso cabelo. Então, hoje em dia tem óleos específicos para isso. Então, a humectação, ela vai repor a gordura capilar, vai repor a oleosidade natural. Sim. Porque tem um mito, inclusive, de que cabelo oleoso não necessita de hidratação, mas isso é muito pelo contrário. Quanto mais o cabelo oleoso é, mais de hidratação, de nutrição, de reconstrução, ele precisa. Porque o nosso couro cabeludo, ele produz o sebo natural. Então, a gente precisa devolver, né? Então, a humectação, ela é fundamental nessa parte. Muito bem. E aí, tem um cronograma capilar para isso? O cabelo, ele precisa de um cronograma? Isso mesmo, Mara. Que a gente recomenda que antes ou depois de químicas, que evite, inclusive, nessa época do verão, fazer algum procedimento que realmente vai danificar muito o cabelo. Faz um pouquinho antes, porque dá tempo de cuidar antes do verão. Mas recomendamos, sim, o cronograma capilar. Lá na festa de escova, a gente tem dois tipos de cronogramas. A gente tem um completo, que tem oito procedimentos, que são as hidratações. Você começa hidratando, aí ele finaliza, a gente faz a escova, porque ninguém vai querer sair de cabelo molhado, né? Então, a gente faz aquela escova maravilhosa. Na segunda semana, a gente faz uma reconstrução, que é como a Gise disse, para realmente fazer com que o esqueleto do cabelo fique inteiro, que ele retome a força. E aí, também termina com a escova. Na terceira semana, temos uma nutrição de repor os lipídios e os nutrientes. E escova também. E na última semana, a umectação, que é realmente para repor essa gordura, essa oleosidade, dar maciez e brilho, termina também com a escova. E temos o Basic, que é aquele mais rápido de três semanas, onde não tem a reconstrução, tem todas essas etapas que eu falei, tem duas escovas inclusas. São três tratamentos com duas escovas. Então, assim, a gente vai cuidar do cabelo, mas ao mesmo tempo vai sair com ele lindo, pronta para o trabalho, pronta para uma festa. Então, é uma coisa super rápida. Nós temos alta tecnologia lá nos produtos, então as hidratações, no máximo cinco minutos. Então, não tem aquela, sabe, Mara, dizer, não tem o tempo, não tem o tempo, tenho que ficar com o produto o dia inteiro no cabelo. Hoje não existe mais isso, porque realmente a indústria vem pensado nessa praticidade, na mulher moderna, que realmente não quer perder muito tempo e quer sempre estar com o cabelo bonito. Exato. É isso aí. E além do verão, né, eu também tenho até colocado aqui, além do verão e do sol e do mar e da piscina, secador, chapinha, tudo isso também acaba, né, danificando um pouco o nosso cabelo. Quem não sabe utilizar esses equipamentos, que são aliados, claro, todo mundo quer manter o seu cabelo aliado, bonito, maravilhoso. Mas a alta temperatura, realmente, quando mal manuseada, mal utilizada, ela danifica. Então, assim, tem que ter cuidado, sim, com esse excesso de temperatura, né. A gente recomenda sempre ter um profissional para que faça isso. Por quê? Porque a chapinha tem várias temperaturas. Então, nem sempre você precisa ir lá colocar no máximo para obter um resultado bacana. Nem sempre precisa passar várias vezes para poder, entendeu? Então, acaba realmente danificando mais o cabelo, porque a temperatura é excessiva, ela já vem do sol, o cabelo está no sol, mar, piscina. E aí, quando você vai finalizar o cabelo, você coloca esse equipamento com a temperatura abusiva. Então, não faz sentido. Com o equipamento certo, na temperatura certa, pode usar com essa precaução. Então, se você já sabe utilizar, ótimo. Cuidado também naquela tração, não precisa muita força na escova, porque isso faz com que o cabelo ressacado parta. Então, assim, lá a gente trabalha com alta tecnologia. Então, nossos produtos realmente foram homologados. Essa marca que a gente trabalha lá nem vende aqui em Maceió, mas é para não atingir uma temperatura excessiva, que cause algum acidente ou dano para o cabelo. Então, tendo esses cuidados, a temperatura é um pouco mais amena, pode ser utilizado, não com tanta frequência. Vocês trouxeram aqui outros produtos, não foi? Vamos falar sobre eles. Então, isso aqui eu queria apresentar, que é uma alta tecnologia, como eu falei. É uma hidratação instantânea de 3 minutos. Ela é revitalizadora, tá, Mara? Então, ela é líquida. Por que a festa-escova criou um produto, assim, bem diferenciado? O ser líquida, o peso molecular dela é bem mais baixo. Sim. Então, ao entrar em contato com o cabelo, a gente fazer aquele processo de enluvamento, ela vira uma emulsão. E aí, ela sendo líquida, quando entra em contato com o cabelo, ela vai penetrar melhor nesse cabelo. Então, assim, ela é um efeito instantâneo. É usando e vendo o brilho. Não sei se você consegue ver, ela tem partículas de brilho. Eu consigo. Passou no caso também, tá conseguindo? E aí, o cabelo realmente responde muito bem. Ela é líquida, então ela penetra muito mais facilmente no fio. E aí, ela vira uma emulsão, assim, é um cheiro maravilhoso. Eu digo isso porque toda vez que eu vou lá, eu uso dessa, viu? É a queridinha, é verdade. Não é magia, é tecnologia, gente. É maravilhoso. Como eu falei, a gente trouxe máscara específica para cacheadas, onde tem mais óleos, os componentes vegetais mais ativos, para que realmente o espiral do cabelo absorva, né? E o cacho fique hidratado, que é mais difícil. O óleo, que a gente já falou, para o processo de humectação, é quando a hidratação também não está correspondendo, então o óleo realmente faz com que seja mais intenso. A gente tem as nutrições, então isso aqui é bem fácil. Andar na bolsa, coloca antes da piscina, coloca antes da praia, coloca depois, entendeu? É uma nutrição também instantânea. Reconstrução instantânea. Então, gente, a facilidade de uma viagem, você vai viajar, vai para um lugar de praia, ter isso com você para proteger o seu fio é essencial. E a gente também tem uma máscara, que é específica também de nutrição, a consistência dela é um pouco mais firme. Então, assim, o cheiro é maravilhoso. É outra linha que a gente trabalha na Festa Escova. E, assim, vai devolver brilho, vai proteger o seu cabelo, vai deixar ele pronto para o verão, para o ano inteiro, na verdade. Com ou sem verão, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, é importante cuidar do cabelo o ano todo, né, Gise? Com certeza. E eu gostaria de dar, inclusive, uma dica para as loiras. Ah, as loiras? Porque as loiras sofrem com a pigmentação do cloro, da piscina, né, os cabelos ficam esverdeados. Sendo que, assim, a gente não tem o que fazer, infelizmente, porque o cloro, o pH do cloro é muito alcalino. Então, com o cabelo loiro, o cabelo loiro em si, ele tem as cutículas muito abertas. Então, qualquer coisa penetra com facilidade. É desprotegido, né? Pois é, ele é basicamente sem proteção nenhuma, porque quando ocorre o processo de descoloração, ele fica com as cutículas muito abertas. Então, o pH do cloro, ele é muito alcalino. Então, pegou no cabelo, ele vai, infelizmente, pigmentar. É por isso que às vezes fica verde, né, alguns cabelos. Sem falar no ressecamento, na porosidade. Enfim, então, uma dica importante que eu dou para as loiras é proteger o fio com um óleo, principalmente um óleo à base de silicone, como é o nosso óleo nutritivo, e evitar molhar. Eu sei que é difícil, que é complicado, a gente quer lavar, a gente quer mergulhar de cabeça, realmente, por conta do calor. Mas, se for fazer isso, faz um coque alto na cabeça, deixa bem presinho, sem apertar muito, para não machucar sua fibra capilar, mas deixa bem presinho, para que o dano seja muito menor. Muito bem. Voltei da praia, voltei da piscina, como é que eu devo lavar o meu cabelo, hein, meninas? Então, primeiro, assim, durante a praia mesmo, durante esse mergulho, se você tiver a oportunidade de tirar esse excesso de sal, uma chuveirada já ajuda bastante. Então, assim, lava bem o couro cabeludo, com essa ponta dos dedos, não precisa de unha para lavar bem, a gente realmente precisa massagear o couro cabeludo limpo, vai impedir essa produção excessiva de óleo, vai deixar a gente menos incomodada, porque é muito comum aqui na nossa cidade ter essa raiz mais oleosa e o cabelo mais seco. Então, assim, lavar com um bom shampoo, né, mais neutro, um shampoo nutritivo, fazer, sim, a hidratação, e aí condiciona depois, usa a máscara no meio desse processo, shampoo, máscara, condicionador, termina com um levinho, deixa o cabelo protegido, ou com um óleo, um reparador de pontas, que realmente vai impedir que essa ponta dupla se alaste pelo cabelo todo, porque é inevitável alguns danos, mas com os cuidados, Mara, eu acho que a gente tem como passar linda e com os cabelos maravilhosos, pelo verão, pelo ano inteiro, na verdade. Pelo ano inteiro. Estaremos lá para atender. Era isso que eu ia falar. No cronograma capilar, não precisa marcar, como sempre, a festa escova, né, atende diretamente as pessoas que ali chegarem, então não precisa marcar. Qualquer dúvida sobre o cronograma, sobre os nossos produtos, a gente tem uma linha home care maravilhosa para vender, tanto a linha própria da festa escova, como a linha importada. E aí, pode tirar qualquer dúvida, estaremos no nosso WhatsApp, no número 993182049, ou pelo nosso Instagram também, tem um link que cai direto no nosso WhatsApp, certo? Pelo direct, vai lá, tira as dúvidas, vai experimentar a nossa hidratação. Então, eu quero até fazer um convite, Mara. Para as mulheres que estejam hoje assistindo e queiram provar a nossa máscara, hoje, fazendo a escova, você vai ganhar de presente a hidratação com a nossa Fast Mask. Olha aí, que delícia. Presente para as telespectadoras da TV Mar. Muito bem. Então, corre lá, então. Fast Escova Marcel no Instagram, tá? Para saber mais informações, para pegar todos os contatos, vai lá, agenda a sua escova, já vai ganhar hidratação, já vai sair com o cabelo todo maravilhoso. Não importa, verão, inverno, seja lá o que for, calor, frio, o importante é sempre cuidar dos nossos fios e manter eles limpos, saudáveis, bonitos, cheirosos, o ano todo. Meninas, não poderia ter convidado outras pessoas para estarem aqui. Coisa boa. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, sempre incríveis e maravilhosas. Muito obrigada, viu? A gente ama, Mara, estar aqui com você. É sempre um prazer. Pode convidar que a gente vai vir, sempre que você chamar. Já que era a próxima pauta, que a gente já está aqui, ó, planejando. Com certeza. Obrigada, viu? Lindíssimas. Um bom dia para todos. Bom dia, meus amores. Para todos. Vocês que estão aqui ligadinho com a gente, não vão sair daí, porque para a gente fechar o programa, nós vamos falar sobre piometra, uma doença que dá em cabelas e gatas e que é muito importante, porque nós estamos passando pelo outubro rosa, tá? Já eu te conto mais detalhes. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí